Abertura O Charlie, você arrumou o programa? Ah, tá! Vou deixar! O tempo voou! O Charlie... O Charlie ainda não se recuperou dessas curvinhas? E o programa acabou! Sobe aí, Charlie, que eu te levo de volta pro estúdio! Mr. Snowflake! Minhas férias, eu vou pra 10! Ah, minhas férias, eu queria ir pra 10! Vou legal! Mr. Snowflake!